A mulher gosta de abraço, de carinho. A mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. A mulher quer ter o seu espaço. Seja bem-vindo ao seu espaço. Esse é o espaço feminino criado para você, mulher, que assiste a Boas Novas, você que é semeadora, você que acredita nesse projeto de televisão cristã. O ano está se findando aí, mas a gente quer agradecer a você que participa, que faz a Boas Novas ser o que ela é, que é semeador, que sustenta esse projeto de TV cristã. A gente tem grandes planos para esse ano que está se iniciando agora, 2017, e você é quem a gente quer agradar, além do Senhor Jesus Cristo. Então, se você acredita, assiste a Boas Novas, e não é semeador ainda, gostaria de saber mais, liga para a gente, código 2121126300. Vai ter uma equipe pronta para te atender e falar mais para você sobre o que é a Boas Novas no Brasil. Eu sou Tereza Gomes e hoje nós vamos falar sobre como anda a alimentação do seu filho. Preciso aprender um pouquinho sobre isso. Para conversar comigo, eu tenho Raiane Rosa, que é psicóloga. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a participação. Também, Fernanda Leal, que é nutricionista, seja muito bem-vinda. Obrigada. Na música, Ângelo Souza, seja bem-vindo ao Espaço Feminino. Pelo jeito é que a maioria é mãe, pai, mãe, ainda não. Pai, mãe, mãe, ainda não. De cachorrinho serve. Como anda a alimentação do cachorrinho, né? Não é. E mãe, então a gente tem muito a aprender, claro, muitas mães, milhares de mães aí espalhadas pelo Brasil e pelo mundo que assiste a Boas Novas pela internet. Então o papo vai ser muito bom. Lady no artesanato hoje vai ensinar para a gente a fazer uma faixa de cabelo. Eu já falei para ela que eu já estou de olho para a minha garotinha. Para beber, para a gente, né? Seja muito bem-vindo ao Espaço Feminino. Como anda a alimentação do seu filho? Acho que esse é um tema muito em voga porque a gente tem visto muito, assim, aumentar a obesidade infantil, né? E tem fatores, claro, de perigo, como a gente comenta sempre. Ah, não quero que meu filho vá muito para a rua porque está muito violento, está muito perigoso. Mas não é só tecnologia, violência, a alimentação também tem influenciado muito e aumentado, né, esses índices. Como é que vocês veem isso? É, assim, na verdade, acho que você vai poder até complementar isso que eu vou falar agora. Mas o início não é nem pensar nessa fase já do desenvolvimento da criança em si, mas na gestação, né? Eu acho que a preocupação já começa nesse momento, onde essa mãe já começa a fazer, né, uso de alimentos saudáveis, ter uma vida equilibrada. E aí você como nutricionista pode me ajudar nisso. Com certeza. Hoje em dia, a gente tem grandes estudos em relação à suplementação já da gestante, né? A utilização do ômega 3 até para estar aumentando o desenvolvimento cognitivo, aumentando a inteligência, né, da criança, além da saúde. E a gente fala da criança, né, do bebê, da gestante, é um ser em desenvolvimento. A gente está plantando agora para acolher no futuro, né? E a gente tem aquela percepção do bebê Johnson, né? Ai, que tão bonitinho, curtinho, cheio de dobrinha, né? Que seria a figura da criança saudável. E a gente tende a olhar para o magrinho, ai, tadinho, está passando fome, essa mãe não dá comida para ele. Então, a gente tem essa percepção. Infelizmente, a partir dos 4 anos de vida, a criança já começa a fazer depósitos de gordura nas artérias. Então, é muito sério. A obesidade infantil é um tema que tem que ser levado em consideração. Os pais têm que abrir realmente os olhos para o ser que ele está criando, né? A gente tem essa questão da educação, como se portar perante a sociedade, como se portar na escola, como conversar com os adultos. Mas a gente também tem educação nutricional, que a gente vai estar levando para a vida. Por favor, Valente. Eu acho que dentro de tudo isso também tem a questão do exemplo, né? Os pais, nós, os pais, se não dermos bons exemplos de como se alimentar, os filhos vão seguindo aquilo que a gente costuma fazer em casa. Se ele tem o costume de passar em fast food, ele vai crescer com aquele hábito. É a referência. É a referência. Enfim, nós somos referência para os nossos filhos, né? Eu achei interessante vocês falarem uma coisa que eu realmente não estava pensando, sobre a alimentação já na gestação. É possível dizer que o que a gente come muito na gestação vai ser uma coisa que a criança vai criar um paladar maior? A gente vai falar mais sobre isso e eu vou contar uma história sobre isso que eu vivi na gravidez e vivo até hoje. Mas antes disso, eu quero ouvir o Ângelo Rosa cantando a música A Cruz, é isso? O espaço é todo seu. A gente vai falar mais sobre isso e eu vou falar mais sobre isso. A gente vai falar mais sobre isso e eu vou falar mais sobre isso. A gente vai falar mais sobre isso e eu vou falar mais sobre isso. A gente vai falar mais sobre isso. Senhor, pra sempre Sua palavra vou levar o que a cruz representa pra Ti. Um madeiro transpassado com superstição. Pra muitos significam algo a humilhação de Jesus. Naquela multidão, mas pra mim a vida é diferente. A morte de Jesus não foi o fim. Apenas o começo de uma nova, de uma nova vida. Pois agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Obrigado por me escolher pra Te adorar. Obrigado, Senhor, pra sempre Sua palavra vou levar. Obrigado por me escolher pra Te adorar, Senhor. Obrigado, meu Deus. Senhor, pra sempre Sua palavra vou levar. Pois o que fizeste foi por amor pra me salvar. Deus é o único Filho por mim. E hoje eu quero retribuir. Obrigado por me escolher pra Te adorar. Obrigado, Senhor. Senhor, pra sempre Sua palavra vou levar. Obrigado. Obrigado. Por me escolher pra Te adorar. Pra Te adorar. Obrigado. Obrigado. Senhor, pra sempre Sua palavra vou levar. Voltamos com o Espaço Feminino e o tema de hoje é Como anda a alimentação do seu filho? A gente terminou o último bloco falando sobre como é o que a gente come, o que a gente ingere durante a gravidez. Pode ou não, a gente vai descobrir agora, gerar um paladar pra criança. Essa pode ser uma coisa que ela tem um pouquinho mais de facilidade de aceitar. Existe isso ou não? Sim. E a amamentação é a continuidade disso, né? Não só na gestação, mas na amamentação. Todos esses períodos são muito importantes que essa mãe tenha uma alimentação regular, saudável. Até pra que esse paladar já seja, assim, acostumado pra aquela criança, né? E aí quando ela vai se desenvolvendo, os pais costumam ter aquela cobrança. Ah, tem que experimentar isso, aquilo. E a criança pode ter uma resistência, mas de repente lá atrás, no momento que ela tava sendo, né, na gestação, ela não teve isso da mãe, então se torna mais difícil. Ou seja, já é um trabalho que essa mãe pode ter antes mesmo, né, de ter ali o filho. Então ela pode começar a cuidar de si, durante a gestação, ela já trabalhar essa parte nutricional. É, muito importante. E continuar, né, no desenvolvimento da criança. Então, do ponto de vista nutricional, a gente pode já ajudar a traçar um futuro aí. Com certeza. Alimentar saudável pra criança a partir da gestação. É, é um favorecimento essa criança, se torna, né... Não é determinante, mas pode ajudar. Sim. O pré-natal, a nutrição deve fazer parte do pré-natal. Eu tenho hoje pacientes que estão querendo engravidar e já começam a fazer um tratamento comigo, justamente por isso, pra já fazendo a reeducação alimentar, porque ajuda na infertilidade. Eu tenho pacientes que têm ovário policístico, que a gente consegue ajudar com uma alimentação mais equilibrada, que tem... E cria um hábito de vida saudável pra resto da vida. Eu acho que pode ajudar a evitar doenças da gestação, inclusive, né, pressão alta, diabetes. Enfim, só tem benefícios, né? É, e a criança até que vem nesse meio, né, já com esse cuidado da mãe, dos pais, ela se torna já uma criança ou um adolescente saudável. É interessante. Eu não sabia, né? A minha filha mais de nove, ela tem nove meses. A minha esposa, na gestação dela, ela precisou fazer uma reeducação alimentar e foi até o fim da gestação. A minha filha, quando começou a comer uma papinha mais consistente, come de tudo. E aceita de tudo, assim, que é saudável. Geralmente, a criança não gosta, né? Pega uma abóbora e tal, uma beterraba, essas coisas que a gente não gosta. Ah, mas olha, isso é uma coisa interessante, porque a minha garotinha, quando era neném, a papinha comia tudo. Agora, com quatro anos, ela está começando a ficar super seletiva com comida. Ah, mas é uma fase natural. Isso, tem. Daqui a pouco ela volta. Glória a Deus, aleluia. É verdade. E a gente também, porque a gente também tem o hábito, ah, eu gosto, vamos supor, de machixe. Então, só como machixe daquela maneira. Meu filho tem que comer machixe daquela maneira, às vezes ele não vai comer daquela maneira. Ser mais criativo, ser atrativo para ele também. A criança pensa a coisa, né? E às vezes isso seria. Sua filha já tem quatro anos, ela pode ir junto com você para a cozinha, no preparo ou ir no artifício. E ela pede, ela pede. Porque é uma forma até lúdica. É legal você fazer carinhas no prato, ou então, dependendo do formato do alimento, ela pode descobrir ali um desenho, um bichinho. Então, é trazer esse momento também para a alimentação. A criança vai muito naquilo que é atrativo, não somente a criança, mas a criança em si, assim, ela vai, ela olha, achou divertido, achou engraçado, colorido. A criatividade da criança é impressionante, né? E colocar a mão também, chamar a sua criança para participar, né? Gente, quando eu estava grávida da Ruth, a minha garotinha, eu uma vez, enfim, até os quatro meses para começar, nada ficava no meu estômago, mas depois de um certo ponto, quando eu comecei, eu comecei a gestação, eu só queria comer frango. Era só frango que ficava, frango, 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 até que um dia eu passei mal comendo aquele frango e até o final da gestação, não consegui mais comer frango. E eu noto que até hoje, a minha garotinha come menos frango. Quando eu boto frango, ela tira umas, duas, três mordidas, não quer mais. Quando é peixe, quando é carne, quando é outra coisa, ela come super bem. E eu não entendia. E hoje, o Espaço Feminino me ensinou esse paladar. Impressionante como é essa ligação, né? Sim, mas é importante também ter o incentivo, né? Não é porque a criança recusou por um momento que você vai desistir. Não, não deixa de dar, mas ela não come tão bem, digamos assim. E também não impor, né? Já que ela não gosta muito do frango dessa maneira, tentar fazer o frango de uma outra maneira, né? Fazer um estrogonofe, fazer um frango assado, fazer um frango ensopado, um frango com legumes. E aí tentar, quando você incentiva a criança nessa interação familiar, Eu ia dizer exatamente isso. O frango em casa, ela não gosta, mas dá um nugget. Dá um nugget pra ver se ela não come. O que eles fazem com essas comidas industrializadas que fica tão melhor do que, aparentemente, pro paladar da criança? É o realçador de sabor, né? É incrível. Quando a minha esposa faz frango empanado em casa, o meu filho, ele fala assim, Não, mãe, eu não gosto desse frango. Só que aí, quando vai nos fast food da vida, ele ama o nugget. Eu já aprendi a fazer frango empanado. O que que é isso, mamãe? Nugget. Nugget. Assim, não é a mesma coisa. O nugget, mas saudável. Nugget, minha filha. Mas também tem toda a questão da propaganda, do marketing, né? Que chama muita atenção. Ah, é a embalagem com um bichinho, com um desenho, né? Isso. Que vem um brinde, que tem um bichinho, realmente. Eu vi um dia desse, eu não sei se vocês tiveram acesso, ou viram, uma entrevista com, acho que eu não sei se é um nutricionista, um psicólogo, nem do Brasil, que diz que a gente está servindo muita comida para as crianças, e se a criança não quiser comer, que ela não está com fome, pode deixar. A minha garotinha é bem isso, assim. Normalmente, ela não almoça muito. Agora, deu certa hora, assim, seis, sete horas da noite, ela começa a detonar o que ela vê pela frente. E dizendo, não, criança realmente come pouco, não come muito mesmo. A gente enfia a comida demais nas crianças, por isso que elas estão magras. Se a criança está comendo pouco, é porque o pouco que ela come é o que ela precisa. É isso mesmo? Sim. Tem muito dessa questão da própria criança dizer, né? Dizer da forma dela, o que é necessário para ela. E muitos pais têm essa ansiedade de querer colocar aquilo que para ele é o certo, é o modelo ideal de criança saudável. E às vezes não é. Mas aí a nutrição pode auxiliar nisso também, né? Até que ponto a quantidade é ou não o suficiente? Depende muito do organismo dessa criança. Sim, e chega uma idade, por exemplo, os pais normalmente começam a reclamar muito dessa falta de apetite aos seis anos. Por quê? Os seis anos, ele dá meio que uma estacionada, não é estacionada no crescimento, mas também uma estacionada. E aí você realmente requer uma demanda menor para satisfazer essas necessidades nutricionais da criança. E também trazer essa interação à mesa. Às vezes a criança, ela está comendo sozinha, né? É a mesa, porque a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando. Aí está com a babá. Então, chato. Ou então, assim, comer vendo a televisão, a comida, ela perde o sentido. Eu ia perguntar isso. Comer assistindo televisão, ou falando no celular, ou lendo uma revista. Às vezes tu come um pratão e no final tu nem sentiu. Nem percebeu. Tu ainda está com fome. Ou enrola, né? Aquela criança também que enrola. Isso muda, né? Claro. Porque eu conheço crianças que é assim, está com um prato de comida na frente, tu mexe na boca, ela não quer. Põe o celular na frente, que toca o desenho, ela abre a boca. O estímulo da televisão, na realidade, ela tira o foco da comida. Existe uma pesquisa que ela diz que você come sempre a mais quando você está com algum estímulo visual. Então, a gente deve evitar comer com estímulos. Para quê? Para dar importância para aquela alimentação. A gente, desde criança, tem que ser educado a comer de maneira correta, no tempo certo, e que tem que ter tempo para tudo. A palavra de Deus, ela nos diz isso, né? Tem tempo para plantar, tem tempo para colher, e tem tempo também de se alimentar, para se refazer, se recompor para o dia a dia. Então, agitado. Interessante o que a doutora está falando aqui. Quando a criança está com o tablet na frente, está mastigando, até a mastigação é errada. Ela não consegue mastigar da forma correta, engole aquilo de qualquer forma. Às vezes é a postura. Eu acho, eu não sei, de repente não é, mas eu às vezes olho para minha filha, filha, mastiga mais. Para mim, parece que ela deu 4, 5 mastigadas e engoliu a comida. Mas é, também. Como combater isso? Eu fico lá, filha, 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 perturba a vida da criança. Então, mas aí também cabe, né, a esses pais terem aquele momento reservado para a alimentação. Eu sei que é difícil nos dias de hoje, né? A refeição às vezes fica com a babau, ou então na própria escola. Mas assim, chega no final de semana ou no final do dia, é importante todos sentarem à mesa. De repente, fazer daquele momento, né? Uma oração, um agradecimento, valorizar a relação. Legal. A troca de ideias, porque é um momento também de ouvir a criança, de brincar com ela. Então, assim, a relação com o alimento também é produzida nesses momentos da refeição. Então, se não tem esse momento ali de troca, fica muito mais difícil para essa criança valorizar. Então, é aquilo. É um fast food hoje, amanhã é uma alimentação rápida, irregular, vendo televisão, mas o alimento, ele perde essa capacidade até de criar vínculos, que é um momento prazeroso da família. Ou seja, cabe a esses pais essa educação, que não vai vir da criança, vem muito mais dessa interação da família. Gente, eu não sou nutricionista, nem psicóloga aqui, mas eu acho que a gente, eu sou defensora do equilíbrio. A gente não está aqui para atacar fast food, atacar comidas rápidas e dizer que é o maior vilão que você nunca deve fazer. Até porque tem que ter esse tempo também. Sim. É saudável, claro. Bom, bom e tudo. A gente não está dizendo que isso não existe. A criança precisa disso. A gente só está defendendo que não é só isso. Sim. Que a criança precisa pelo bem dela, pelo futuro dela também. E pela interação social, porque a comemoração, qualquer data, eu tenho dois filhos, eu tenho um de quatro e tenho uma de sete. a gente participa muito de festinhas e as festinhas tem o quê? Só besteira, né? Só besteira. Entendeu? E aí, se eu vou... E eu passo muito por isso, né? Porque na minha casa, a gente tenta manter realmente uma refeição mais saudável. E aí, quando a gente vai para a festa, eles não estão muito familiarizados com aquilo, mas eu não proíbo. Um momento do equilíbrio aí, né? Exatamente. Um momento do equilíbrio aí nisso. Exatamente. Porque essa interação, essa comemoração... Eu acho até que quando você... Isso põe isso. Tem hábitos saudáveis. Um, é um ponto. E dois, não proíbe. A criança acaba que não comete exageros. Um, porque não tem o paladar para isso. E dois, porque como não é proibido, a hora que a minha mãe liberar, eu posso. Então, eu não tenho que ter aquela preocupação de exagerar para compensar por todas as outras vezes que eu não posso. Exatamente. Isso é um ponto muito interessante. Fala. Eu acho que do ponto de vista psicológico aí... Sim, a pior coisa é a proibição, até porque isso aguça muito mais. A criança tem que ser criança, né, gente? Claro. E se você proibir dentro de casa, vai chegar na escola ou numa festinha, a criança, ela vai experimentar. Então, não adianta essa repressão, né? É muito mais válido o ensinamento, estimular esse momento de prazer em família com uma alimentação saudável. E sim, permitir esses outros momentos. É numa festinha ou é no final de semana, mas a criança, ela tem que passar por isso tudo. Tem alimentos saudáveis, mas também tem aquelas besteirinhas que são prazerosas. E por que não, né? Eu acho que nesse momento, a criança vai definir o paladar dela, ela pode ver aquela besteira que todo mundo gosta, mas ela comer, não gostar, não fazer bem. Fazer um uso moderado, né? Como um adulto também, claro, não é restringir completamente, mas é conseguir ter uma alimentação equilibrada em alguns momentos, por que não, né? Ir num rodíziozinho de pizza, ou então tomar um sorvetinho, não tem problema. Agora é aquilo, é não cair na extremidade. É a balança, né? A gente tem que sempre trabalhar com essa balança. A gente vive num mundo que a gente tá sujeito a tudo, a qualquer momento. Então, se a gente não soubesse posicionar, agora eu não posso, não é o momento. Eu sempre penso assim, poxa, eu tenho uma festa no sábado, vou comer bolo, que eu também gosto de bolo. Aí, por que eu vou comer o bolo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, se no sábado eu já vou comer o bolo? E hoje em dia as pessoas estão assim. Elas não têm prazer, ou têm poucos prazeres em outras áreas da vida, estão atacando a comida, né? É a falta de prazer. Minha fuga. É a fuga, né? Agora eu tô feliz, eu vou sentar e vou comer o que eu quiser. É, eu acho que o grande, a grande sacada aí é o que você traz pra dentro de casa. Se você tem isso ofertado na sua casa o tempo todo, então é o que você vai comer, entendeu? Se você tem bolo a semana inteira em casa, você vai comer bolo a semana inteira em casa. Se você não tem bolo em casa e tá cheio de frutas, você vai comer frutas, não vai sentir falta do bolo. Verdade. E vai aprender, vai criar o paladar pra isso. A minha mãe não comeu, quando a gente era pequena era assim, sempre tinha bolo, sempre tinha biscoito, sempre tinha tudo. Aí, só que ela adotou que, assim, eu vou usar o exemplo do meu pai, o meu pai, quanto tem, ele tá comendo. Sim. E aí ela começou a adotar, porque engorda, porque tudo, enfim, altera níveis de colesterol, e ela começou a tirar. Ela nunca proibiu. Só que ela disse assim, ok, não vai ter mais fritura por imersão em casa. Se você quer, você saia, compre na rua e coma, não tem problema nenhum mais em casa. Não vai ter mais. Não vai ter mais batata frita, não vai ter mais nugget. Não quer dizer que você não pode comer. Isso. Mas você sai todo dia de casa pra comer? Não. Raramente. Raramente. Então, o que que acontece? Naturalmente, se diminui a injeção desses produtos. Refrigerante, e acaba que quando tu tem, é mais fácil, já tá pronto. Ai, mamãe, tô com fome. Ah, tem um biscoito lá no armário, já tá pronto. Se torna muito mais prático, né? Em vez de uma fruta, em vez de outra coisa. Exatamente isso que ela falou. É, porque às vezes, os próprios pais são os causadores disso, porque tá sem tempo, aí o que ele faz? Enche a dispensa de coisas que são... Prontas, né? São prontas e tal. Então, o filho abriu a boca, toma isso aqui. Acaba dando aquilo que não é bom. Então, os pais têm uma culpa bem elevada nisso. Ou seja, necessitamos, assim, de muito esforço, né? De ter esse compromisso com os nossos filhos. E acaba que, querendo ou não, por conta de conservantes e tudo, fruta com 3, 4 dias, acabou. O biscoito fica lá o mês inteiro, se tu puder. No próximo bloco, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, a gente vai pro break, mas já já a gente volta com mais o Espaço Feminino. Já volto. Estamos de volta com o Espaço Feminino, agora aqui da Cozinha com a Leide. A gente vai aprender a fazer essa faixa de cabelo, muito bonita. E parece ser fácil também, em prática, aí pro final de ano, né, Leide? Com certeza, dá pra presentear, fazer pras filhas, sobrinhas. Que mulher que não tá assistindo agora, não lembra de uma filha, de uma sobrinha, de uma afilhada, de uma conhecida, que ia gostar de uma faixa dessa de cabelo. Mas antes da gente começar a aprender a fazer essa faixa, eu gostaria de chamar você pra participar do nosso programa. Você é a razão de estarmos aqui, o Espaço Feminino existe, porque você é em casa, liga a sua TV e abre a sua casa pra gente entrar. Então, mande seu e-mail, mande sua sugestão, mande sua receita, mande seu artesanato, modo de fazer, enfim, a gente tá aqui pra lhe agradar. E os nossos contatos estão todos aparecendo aqui na nossa tela. O nosso e-mail é espaçofeminino arroba boasnovas.tv O nosso site é www.boasnovas.tv E o nosso telefone é código 21 2112 6222 Se você gostaria de assistir algum outro Espaço Feminino, algum outro programa da Boas Novas, nós temos um canal do YouTube, lá tem tudo sobre a Boas Novas, programas, chamadas, enfim, o que você precisar saber sobre a Boas Novas tá lá, tem a nossa página no Facebook, tem Instagram, não tem desculpa pra não assistir a Boas Novas. É isso, é isso. Fica completo. Lady, vamos mostrar pra pessoal que tá em casa o que a gente precisa pra fazer essa faixa de cabelo. Pra fazer essa faixa de cabelo decorativa, nós precisamos de meia de seda, aquela famosa meia calça. Verdade. Aviamentos, linha de pipa, agulha, cola quente, tesoura, e fitas decorativas. Lembrando que se você esqueceu de anotar alguma parte aí, o modo de fazer, tá tudo lá no nosso site, daqui a pouco, depois do programa, vai, o pessoal, a produção vai colocar no site, você pode pegar lá, não é verdade? Com certeza. Vamos começar nossas arteiristas aqui? O que é aviamentos? Vamos começar por aí. Aviamentos. Nada mais é do que fitas, né? Que você utiliza pra fazer a decoração. Então, por exemplo, você corta a metragem específica, né? Pra você poder fazer babadinhos, enfeites. Então, esses são os aviamentos. Então, eu trouxe algumas de exemplo, né? O bacana é que tu compra um rolo e dá pra N faixas aí, né? Ah, com certeza, né? E assim, você pode usar pérolas, né? Você pode usar vários tipos de materiais pra poder agregar valor à sua peça, né? Pra ficar diferente. Tem vários tipos de meia, tá? Tem a mesclada, tem a buclê, né? Gente, isso é uma meia. Eu pensei que fosse tipo uma areiazinha. É uma meia. Entendeu? Então, assim, ó. Tem vários tipos. Geralmente, as pessoas fazem, né? Com a meia lisa, né? A meia de seda lisa que é pra criança, adolescente, Onde que a gente encontra tudo isso aqui que a gente precisa? Qualquer material de artesanato. Qualquer loja, assim, de artesanato, hoje em dia vende. Perfeito. Tá? Então, assim, por exemplo, quando você vai fazer uma tiara de meia de seda pra um bebezinho, tá? Geralmente, você usa o tamanho 20, 18, mais ou menos a medida da meia. Centímetros. Isso, centímetros. Tá? Então, assim, por exemplo, só que nós vamos fazer um pouquinho maior. Tá? Então, assim, eu vou fazer um de 30 centímetros pra ficar um pouquinho maior. Como é que você faz? A meia, geralmente, deixa eu abrir uma meia aqui pra vocês verem. Então, como é que ela vem? Ó. Dá pra fazer bastante tiara. Ó como ela é comprida. Ah. Tá? Estica, né? Estica. Estica. Então, assim, por exemplo, vamos fazer essa um pouquinho maior, vamos fazer com 30 centímetros, tá? Aí você corta. Nenhum segredo aí, gente. Uma régua, mede 30 centímetros, faça a tesoura, tá feito. Não tem problema. É muito tranquilo fazer. Você vai unir as duas pontinhas, certo? Você vai pegar uma agulha, eu gosto muito de usar a linha de pipa. Tem gente que usa o próprio... Ela é mais forte do que a outra linha. Eu acho mais forte. Entendi. Tá? Então, o que você faz? Você une as duas partes e começa assim, ó. Você dá um nozinho unindo as duas meias de seda. Tem um nozinho aqui, né? Passa no meio. Perfeito. Tá? Porque isso aqui não vai aparecer depois. Fica tranquila, tá? E você vai fazer um alinhavo. Vai fazendo o alinhavo. Pode ser grosseiramente, não tem problema, porque, como eu falei... Vai ficar pra dentro, né? Vai, vai. Ó, então, de um lado, né? Agora eu vou virar aqui, e vou fazer o inverso. Ah, ok. Reforça mais, né? Reforça, né? É como se eu estivesse fazendo aquela costurinha na máquina, aquele alinhavo pra frente, pra trás. Legal. Isso não tem máquina, dá pra ver que com uma agulha mesmo a gente resolve essa parada. Essa parada aqui, né? Então, aí o que eu faço? Eu vou, por precaução, eu passo toda de um lado e do outro. Pra quê? pra ficar bem preso. Reforçado, né? Bem reforçado. E aí, eu faço o nozinho, né? Pra poder... Esses pequenos cuidados dão um diferencial, né? Pra artesanato, né? Aquele negócio que tu compra com duas vezes que usa e já quebrou. Ainda mais criança, né? Que fica tirando. Tem criança que gosta de colocar um pouquinho e daqui a pouco tira, né? Então, assim. Pronto. Terminei aqui. Vou fazer o acabamento. Aí você corta. Aqui, ó. E aí vai ficar desse jeito o nozinho, né? Aí o que você vai fazer? Você vai fazer algum detalhe aqui em cima. Ah, pra ele desaparecer. Pra ele desaparecer. Tá aparecendo umas rosinhas até aí? Já tá aparecendo. Dá pra criar muita coisa, tá? Aqui, por exemplo, ó. Esse aqui é um pouquinho menorzinho. Uhum. Qual que você acha que cabe na sua filha? É esse ou esse? Cadê a Ruth, gente? Ah, acho que é esse aqui, né? É. É bom que vai caber por muito tempo. Então, vamos lá. Vamos fazer esse aqui. O que que você... Outro tipo de aviamento que eu gosto muito de usar. Arteirinhas e arteirinhas. Porque o homem também faz artesanato. É isso aí? São rendas, né? Que eu acho que valoriza bastante o seu trabalho. Nada mais é... Eu pego 60 centímetros, tá? E aí eu faço o alinhavo. O mesmo alinhavo que eu fiz pra fechar a meia de seda. Acho que não tem mistério, né? É só entrar e sair, né? E você une tudo. Depois que você une... Vai ficar desse jeito. Eu vou franzir e vou unir, ó. Aqui tá a união. Com a cola quente. Com a própria cola quente. Legal. Perfeito. Porque isso aqui não vai aparecer, né? Então, assim, eu uni. Aí eu vou pegar... Geralmente, quando você começa a fazer esse tipo de artesanato, tudo pra você decoração. Então, você começa a comprar vários... Várias... Onde tu vê alguma coisa interessante, tu sai comprando, né? Sai, sai. Então, aqui, ó. Tem essa florzinha. Só que antes de colocar, vamos dar uma incrementada, né? Oba! Vamos pegar aqui, ó, essa correntinha, né? Vamos fazer aqui um... Uma florzinha de corrente. Eu ia falar um infinito. Pronto, é melhor. Eu ia falar um infinito. Deixa eu... Deixa eu deixar assim caindo, que eu acho que fica mais bonitinho. Porque o negócio é assim, né? A gente se vira nos 30 e inventa na hora, né? É isso aí, ué. Então, aqui, ó. Como você diz, na crise que a gente fica criativa, vamos usar a criatividade aí. Com certeza. Aí, aqui, ó. Só pra ficar bastante volumoso. Aqui, ó. Vamos pegar a cola quente. Olha aí. Passar aqui. Tem que ser bastante cola quente pra prender, tá? Tá bom. É de cuidado com cola quente, tá? Ela é quente. Ah, queima os dedinhos. Muito importante saber. Isso aí é normal. A arteirinha e arteirinha que não queima dedo, não fura. Não é... Não tá normal, né? Você até pra cozinhar, você também queima, não é? Não é verdade? É uma verdade. É uma verdade. Que vai ser uma cozinheira de mão cheia. Então, aqui. Então, aqui, ó. Eu tento, eu tento. Eu tento, né? Então, aqui, ó. Colocamos aqui. É só um detalhe, tá, gente? Isso aqui, porque vale a sua criatividade, viu? E depois vai cobrir, se não ficar completamente perfeito. Não tem problema. Não tem problema que a florzinha cobre, né? Isso aí, isso aí. Só que agora eu coloco cola generosamente, sem economia. Tá? Aí você aperta, porque a cola quente, ela responde rápido ao seu comando. Mas você tem que dar uma apertadinha, né? E aí, vamos deixar ela bem chique, tá? Vamos botar essa... Faz, olha só. Olha, que chique, né? Geralmente, você compra isso aqui, uma cartela. Eu também não faço economia na cola aqui. É melhor, né? Colar direito. Ainda mais criança, pedaço pequeno, medo de engolir e tal. Nossa! E você coloca no meio. E aperta. E aperta. Eu tô... Reparou que eu tô fazendo antes o arranjo, pra depois colar na peça? Né? Eu prefiro fazer dessa forma, né? Legal. Eu faço o arranjo antes, invento... Faz a cola, né? Isso, invento, olha só. Pode fazer até um broche já, né? É, já tá quase pronto aí pra várias coisas. Uma brisilha. Né? Uma coisa tão simples, né? E aí, o que nós vamos fazer agora? Esse amarradinho que ficou, nós vamos esconder com o próprio acabamento, né? Então, mais de novo, vamos usar a nossa amiga cola aqui, né? De forma abandante. Nossa, eu deixo pela cola quente. Nossa, ela agiliza bastante o nosso trabalho, viu? Vale a pena queimar os dedinhos, não tem problema, não. Não faço economia na cola, pra ficar bem preso. Ó, vê o meio. Né? E aqui. verifica se realmente o acabamento tá perfeito. E aperta. Não esquece de apertar, gente. Aperta. Aperta porque, pra poder, ela aderir bastante, né? Então, assim, você... Ah, eu quero também ensinar outra coisinha, tá? Ensina. Enquanto... Enquanto... Tá secando. Tá secando aqui, né? Mas, já tá... Já tá pronto. Né? Mas eu quero ensinar uma outra coisinha, por exemplo, geralmente, uma mulher que gosta, né, de utilizar esse tipo de... É bom pra ir pra academia, pra botar a cabelo pra trás. Olha como ele é diferente, ó. Ele é trançado. É, trançado, ó. Adorei. Tá vendo? Ele é trançado. Como é que faz? Da mesma forma, tá? Que... Que isso aqui. Só que você corta em dois. Tá? Deixa eu fazer aqui rapidinho. Corta, faz. Rapidinho aqui. Porque vamos ensinar o máximo possível pra nossas arteirinhas. Vamos cortar o mesmo tamanho, tá? Corta a meia no meio. Rapidinho, gente, pra vocês aprenderem. Uma tesoura afiada nessa hora também faz uma diferença, né? Faz mesmo. Ó, une as duas pontas como fez anteriormente, tá? Aí, sem... Sem fechar, você vai ter que botar mais um aqui. Pronto. Isso. Segura aqui, Segura pra mim. Vambora. Unidas, somos mais fortes. Vamos mais longe. Tá vendo? Uniu os dois, tá vendo? Assim, né? Um pra cá, outro pra lá. Fácil. Muito fácil. Né? Aí você vai juntar os dois aqui. E alinhava. E alinhava. E tá pronto. Tá? E alinhava. Só que tem o seguinte, tá? Você vai alinhavar... E virar, né? Não, é. Só que assim, ó. Ficou feio, não ficou? Aí você vai pegar um pedacinho da mesma meia de seda, né? E vai fazer, porque acabamento é tudo, né? Porque isso aqui vai ficar embaixo. E também pra não machucar... Ficar a cabeça, né? É. Aqui, ó. Aí você vai, passa só um pouquinho de cola aqui, ó. Nessa brincadeira, eu já ensinei, né? Dois. Dois tipos de... Aqui, ó. Porque acabamento é tudo, né? É como eu falo, assim, é o que difere você de outro artesão, né? E aqui, ó. Terminamos. Em casa, né, Arteirinhas? Vocês fazem com mais calma, né? Claro. Tá? Aqui nós estamos passando a ideia, né? Aqui, olha o acabamento. Presente muito legal aí pro... Né? Aqui, ó. Pro final de ano. E você pode fazer com várias estampas de meia, né? Essa aqui é a buclinha. Olha que coisa linda. Ai, adorei. Olha só. Eu já fiz colar pra mim. Colar com isso? Colar, colar. É outro programa aí pra ensinar esse colar, gente. Eu fiz colar pra mim pra poder apresentar numa feira. Afinal, eu sou discreta, né? Adorei, Leide. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Deus te abençoe, abençoe a todos, viu? Até a próxima. Se você curtiu o trabalho da Leide, gostaria de chamar ela, encomendar um artesanato aí. Os contatos dela estão aparecendo. Também no nosso site. Vamos pra sala. Vamos conversar um pouco mais sobre a alimentação dos filhos. A gente terminou o último bloco falando sobre os esforços que a gente tem que fazer pra melhorar essa alimentação. Porque hoje em dia as comidas industrializadas e enlatadas e recheadas são muito mais fáceis e práticas. Então, os pequenos esforços que a gente pode fazer é pra mudar isso. Do ponto de vista nutricional. Vamos lá. Então, a ideia que você sugeriu mesmo de não trazer pra casa. Então, se eu sei que no meu mês eu tenho que apresentar um trabalho, eu vou chegar mais tarde do trabalho, vai ser um dia mais corrido, eu vou comprar um congelado pra aquela ocasião. Só. Ponto. Quanto mais coisas eu tenho, eu me distraio no tablet. Acomoda, né? Eu me distraio em alguma coisa. Quando eu vejo, já tá na hora. E agora, o que eu vou fazer? Ah, mas tem uma lasanha congelada, vou descongelar e faço rapidamente. Então, não tenha essas fugas, não tenha esses escapes. Tenha, mas assim, consciente. Não, eu tenho que comprar isso pra essa ocasião. Ponto. E hoje em dia, hortifruti já vende muita coisa embalada, já cortada, já limpa, que facilita. Às vezes, quando eu vou fazer compras com meu marido e meus filhos, vão juntos, eu compro sempre um prato de legumes, compro uma... Desculpa, compro uma carne moída e já faço ali, chego do mercado correndo, já cozinho tudo junto, que é rápido. Então, assim, existem hoje também essa indústria que facilita a gente a ganhar peso, a gente de uma maneira não tão saudável, também nos ajuda a se manter mais saudável. Eu vou fazer uma pergunta de mãe agora, é uma preocupação que eu tenho, por exemplo, na hora que eu vou preparar o lanche da escola da minha filha. Algumas coisas, eu evito colocar porque eu fico com medo, por exemplo, um suco natural de fruta. Eu fico com medo se até a hora, eu fiz de manhã cedo, se na hora do lanche esse suco ainda vai estar bom. Aí, o que eu sei, o suco de caixa vai estar bom, entendeu? Se eu botar uma fruta, eu não sei se ela vai botar numa geladeira, se vai estar num lugar quente, sabe? Que cuidados que eu posso ter e o que é mais recomendável para eu dar para a minha filha substituindo um suco de caixa ou um biscoito recheado ou um salgadinho, enfim. É, quando a gente fala em lancheira saudável, sempre surge essa dúvida, né? E aí, a gente, um cuidado que eu tive quando eu fui colocar meus filhos na escola é se teriam de armazenar o suco, porque meus filhos levam suco de fruta. Mas, na maioria das escolas, infelizmente, fica naquela lancheira que é térmica, mas a gente sabe que não conserva o alimento e um alimento in natura, ele realmente vai ser mais perecível. Então, assim, a dica é, um suco de fruta feito com água, ele vai durar mais do que um suco de laranja feito só com a laranja, que ela vai ser mais perecível. Então, a gente coloca uma laranjada, né? Colocando um pouquinho de água e aí adoça ou com açúcar demerara ou um açúcar cristal. A gente tem voltado muito para o nosso tempo de antigamente, nosso tempo da nossa vó. Açúcar cristal é melhor que o refinado. Refinado, né? Porque ele passou por menos um processo de industrialização, menos um refinamento, né? Próximo mês, trocarei o refinado lá de casa. É só o cuidado, né? Porque o cristal, ele sempre se deposita mais no fundo. Então, a gente tem o hábito, né? De colocar mais. Então, também se adaptar a consumir menos açúcar. É, eu costumo fazer em casa para minha filha procurar mais as frutas que naturalmente são doces. Já são doces, exatamente. E, na medida do possível, nem precisar colocar o açúcar. Porque se a fruta já é doce, agora, se eu vou fazer o suco de maracujá, não dá, entendeu? Uma limonada, né? Isso também é o costume, né? Também tem esse costume do paladar. Sim, adaptar o paladar, a formar um paladar que não precise tanto de açúcar. E quanto aos lanchinhos? Já tiramos aí um meio mito sobre o suco. E quanto ao lanche? Eu penso que se eu quero dar uma uva, quando eu tiro do cacho, ela já fica ruim mais rápido. Se eu dou já, ou então, põe no cacho, dura mais, não dura? Então, como o período do lanche, normalmente, é duas horas depois que a criança está na escola, né? Você pode sim tirar do cacho que ela não vai perecer de uma maneira tão rapidamente. Mas e outras frutas, tipo melancia, mamão, melão, eu acho que essas mais rápido ainda. Sim, aí que entra a questão da escola de se eles vão acondicionar em algum recipiente térmico, alguma geladeirinha. Na escola dos meus filhos tem uma geladeira, né? Tem um frigobar em cada salinha. Legal. Então, é até uma dica para as escolas, né? Com certeza tem diretoras nos assistindo, coordenadoras, para que a gente evite, diminua a questão da obesidade infantil, que tem aumentado consideravelmente. A escola tem que ser parceira da mãe, dos cuidadores, dos pais em casa de uma maneira em geral. É uma excelente dica, além da cantina saudável também. Eu ouvi falar, eu não sei se é verdade. Existem aqueles negócios, tipo bolsa térmica gel, que se colocar na lancheirinha da criança, quando ela vai para a escola, conserva melhor. É uma opção? Sim, ajuda bastante, né? Aquelas bolsinhas, né, que a gente congela. Até quando a gente faz alguma medicação, né? Dependendo da medicação, quando eu manipulo lactobacillus para mim, sempre vem com esses gelzinhos. É uma saída também. Mas aí, realmente, uma melancia, ela já vai ter uma durabilidade menor. Mas aí o melão, ele já aguenta um pouquinho mais com a melancia. O que a gente pode fazer, algumas frutas são melhores, outras a gente guarda para dar em casa, depois do almoço, entendeu? Exatamente. Frutas, ok. E comidinhas mesmo, sanduichinhos, essas coisas, o que a gente dá para a criança? Todo dia a fruta a criança também não aguenta. É, eu ia fazer essa pergunta porque é complicado, você imagina, todo dia a fruta a criança já não gosta muito. Então, o que fazer na falta da fruta? O que colocar? É, mas aí, todo dia a fruta, a gente também está muito habituada a comer sempre. Banana, laranja e maçã. É, verdade. A gente não pensa em uma ameixa vermelha, a gente não pensa em um pêssego, a gente não pensa em um melão, que mesmo cortado, por mais perecível que ele seja, vai durar mais que a melancia. Não, a melão ainda mais ameixa, pêssego, você pode entregar inteiro para a criança. Exatamente, uma pera, tangerina, né? E aí, você já fecha quase uma semana, mas fora as frutas, o que a gente pode dar também? A gente pode estar colocando... Segura, 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 segura que eu vou segurar o pessoal para assistir. Para o último bloco, a gente vai dar essa dica, eu acho que é assim como eu, tem muita mãe aí querendo saber sobre isso. Bebe uma água, come uma fruta, dá uma fruta para a criança e volta que a gente vai voltar com essa dica daqui a pouco com mais espaço. Segura aí. Voltamos, infelizmente, ao nosso último bloco do Espaço Feminino e eu sei que você estava assistindo, eu sei que você é aquela mãe que quer ouvir. A gente falou um pouquinho aí no último bloco sobre o que botar na lancheira do nosso filho para ser saudável e não ter aquele medo de conservação. Falamos sobre suco, falamos sobre frutas alternativas e agora o que além disso? Se não tenho fruta em casa porque fruta é perecível, o que eu posso dar para o meu filho considerado saudável? Então, a gente pode estar colocando também fazendo sanduíches, e aí colocando, a manteiga não é proibida, seria legal a gente também, pouca quantidade, a gente também tem que colocar os integrais, coloca um pão integral, faz um sanduíche, coloca um frio, coloca uma mussarela de búfalo que ela também não perece tanto. Queijo branco, queijo minas, ele... Então, o padrão, ele aguenta um pouco mais, porque o padrão, ele não tem tanto líquido. Frescal? Isso, exatamente. O frescal é aquele que você vai dar em casa. E também a questão dos bolos, a gente aprender a cozinhar utilizando não só a farinha de trigo, mas utilizando uma farinha de arroz, utilizando uma... Tudo bem, a farinha de coco já é bem mais cara, mas a gente utilizar também as farinhas para a gente estar melhorando o paladar dessa criança. Não é que nunca vai dar, mas ocasionalmente dá. E até porque a criança, ela precisa estar atenta. E o principal combustível do nosso cérebro é o carboidrato. Então, eu preciso alimentar essa criança para que ela desenvolva, para que ela aprenda. Outra coisa que é muito importante é lanche e depois tem almoço, gente. Não faça uma ceia para seu filho lanchar na escola, senão ele não vai almoçar quando chegar em casa. Verdade. E outra, se você precisa dar um biscoito, alguma coisa, procure biscoito sem recheio, e já é alguma coisa bacana. Os integrais. Escoitos integrais. A gente está formando os hábitos. Tem salgadinhos hoje em dia já de todo jeito, sem glúten, sem não sei o quê, sem não sei o quê, que também ajuda. Integrais também. E não são ruins, enfim, necessariamente. Isso. A gente tem que terminar o nosso programa. Vocês têm alguma mensagem final para deixar para as mães que estão em casa aí sobre a alimentação dos filhos? É, eu diria que assim, é trabalhar com a conscientização, né? Então, é você conseguir buscar essas informações, pesquisar, buscar o profissional, né? Que pode aí te orientar e não se contentar com esse mínimo, né? É buscar sempre essa evolução, esse desenvolvimento e, claro, ouvir essa criança também. Dar ouvidos a ele, a ela. Enfim, esse é o mais importante, fazer essa parceria junto com os filhos, né? Exatamente. Isso é o que você falou, né? A questão de ouvir os filhos. Às vezes, a gente quer dar para a criança o que a criança não gosta e ela vai voltar na lancheira e a gente fica frustrado. Então, ela vai comer do coleguinha, ela vai dar para o coleguinha, né? Essa troca. Então, seja amigo do seu filho, mostre, sirva de exemplo para ele porque nós somos os principais modelos, né? E lembrando que filhos, né? São presentes de Deus e a gente tem que cuidar deles da melhor maneira possível. Raiane, Fernanda, Leide, Ângelo, muito obrigada pela participação de vocês no espaço do Femininho de hoje. A gente tem que terminar o programa aqui, mas fiquem com a música Não Temas do nosso amigo Ângelo Rosa e até o próximo Espaço Feminino. Quando não há mais esperança Quando não há mais solução Quando a fé se acaba E a tristeza no teu coração Saiba que existe um Deus Que olha e cuida de ti Saiba que existe um Deus Que olha e cuida de ti Não tem mais Eu estou contigo Sou teu Deus E vou te ajudar Não tem mais Pois estou contigo Assim como cuido Do lírio dos campos Eu, Senhor Eu, Senhor Pudo de ti Quando não há mais esperança Não há mais solução Não tem mais solução Quando a fé se acaba E a tristeza no meu coração Saiba que existe um Deus Que olha e cuida de ti Saiba que existe um Deus Saiba que existe um Deus Que olha e cuida de ti Eu estou contigo Sou teu Deus E vou te ajudar Te ajudar Não tem mais Não sou eu Assim como cuido Do lírio dos campos Eu, Senhor Cuido de ti Sou teu Deus E mudo a tua história Liberada está tua vitória Meus ouvidos estão atentes Ao teu clamor Sou teu Deus E mudo a tua história Liberada está tua vitória Liberada está tua vitória Meus ouvidos estão atentes Ao teu clamor Não tem mais Eu estou contigo Sou teu Deus E vou te ajudar